DJ Fabrício, 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 trazendo muita descontração e alegria e levando os melhores sons do momento e tocando o que todo mundo gosta. Música Música Lì di fantasy, ogni notte io ti vedo qui, qui vicino a me, sul mio corpo che si abbandona per... E la voglia va, mentre un brivido mi assalera, gioca, gioca un po', non fermarti, no, non ti proibirò... Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau